A mensagem chegou aqui, tá ventando demais. Ali, olha. Pra vocês terem uma ideia do tempo, como que tá. Estão chegando aqui já. O cliente já tá aqui. É aí, os rapaz aí também. Você tá querendo agradar a minha mulher, rapaz. Na verdade, a verdade é a cliente, né amor? Ops, caiu. Que interessante de tudo. Olá. Olá. Come in. Ela falou que não ia estar em casa, mas geralmente a gente entra e já dá um alô pra saber que a gente tá entrando. Entendeu? E essa casa é bastante interessante, né amor? Porque aqui ó. O cheque já fica ali. Toda vez que a Mamãe Santos vai limpar, a Mamãe Santos não pega só mesmo quando termina o trabalho, né amor? E vamos resumir pra vocês aí. É 100 dólares. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó. 100 dólares. E a data de hoje é... Hoje é dia 7 de 2019, outubro. 100 dólares. Agora, Mamãe Santos, fala o que você vai fazer nessa casa e o valor, né? Todo mundo já sabe. 100 dólares. E como que você vai ganhar isso e em quanto tempo? Bom, essa casa demora uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. Uhum. E essa é uma casa que é o sonho de toda house clean aqui nos Estados Unidos. Uhum. Porque é uma casa que só mora uma senhorinha, né? Que é a cliente, com a cachorrinha dela. Então, como vocês podem ver, a cozinha dela, começar pela cozinha, tá tudo organizado. Eu acabei de chegar. Parece que eu terminei a limpeza, mas não. Eu acabei de chegar, a cozinha dela tá toda organizada. Não tem vazio na pia, geralmente. A gente chega, tem vazio na pia, sem desocupar a pia. Até eu põe no lugar, hein? Olha a pia dela, olha aqui. Chega, tá brilhando, ó. Não tem sujeira nenhuma. Uhum. Ela não cozinha. Olha o fogão dela aqui, ó. Não tem gordura, não tem nada, não tem sujeira nenhuma. Ela não cozinha. A mesa dela fica sempre assim. Eu não tiro nada do lugar. Só limpo e coloco tudo do jeito que tá. Ela é muito organizada. Demais, é uma das... Olha só, até a roupa do cachorro tá aqui dobradinha e organizada. Uhum. Então a casa dela é muito organizada. Não tem nada fora do lugar. Não tem brinquedo. Não é casa que tem criança que tem brinquedo espalhado que você tem que juntar. Ela não deixa a cama desarrumada pra eu arrumar. Então a casa dela, nem lixo ela deixa nos lixeiros. Que isso é coisa da gente fazer. Olha aqui, ó. Zero. Nada. Então tem casa... A casa normalmente aqui, os lixeiros você tem que esvaziar. Você tem que ir se tiver pra lavar a pi. E a casa dela, como vocês já disseram no outro vídeo, tem muita coisa, tá vendo? Então tem muito porta-retrato, muito enfeite, entendeu? Mas... Só tem uma coisa. É tudo aqui, ó. Olha o pó que tem na casa. Olha aqui. Olha isso. É mínimo. É mínimo. A sujeira da casa é mínima. Mas acaba acumulando porque você faz de duas em duas semanas, né? 15 dias. Então olhando assim, você fala, não tem nada pra limpar. Isso mesmo. Mas eu preciso manter. Eu chego, eu faço tudo. Não é porque isso aqui tá mais ou menos limpo que eu vou deixar de fazer, não. Tudo eu faço. Suí fazendo isso aqui tudo. Pra tirar esse pózinho mínimo que tem. Pra sempre manter a casa dela limpa. Tem ali também a parte da frente, irmão. Isso aqui. A parte da frente. Tem duas salinhas e um baileiro. Olha. E tá tudo bem limpinho. Ela tem muita coisa, como o pessoal falou, né? Tem muita coisa, mas é tudo limpo, é tudo organizado, é tudo no lugar. Você não tem muito trabalho. O que você recomenda pras pessoas, que talvez muita gente que tá assistindo esse vídeo e quer saber assim, o que fazer pra conseguir esse tipo de casa? Como conseguir esse trabalho, tipo, ganhar 100 dólares em uma hora e meia, né? Sim. Isso aqui, gente, esse valor é porque a casa é minha, então eu vou fazer essa casa e vou ganhar nela 100 dólares. Não é o mesmo valor se eu estivesse trabalhando pra alguém. Então vai ter gente, ah, mas isso aí é mentira, porque uma pessoa que for de help com outra não vai ganhar esse valor numa casa só. Realmente. Se eu estiver trabalhando de help, eu vou fazer entre 4 a 8 casas no dia. Que é com mais uma ou mais duas pessoas. Então aí eu vou ganhar de 110 a 120. Depende com quem eu vou, quantas casas, né? E tudo mais. Aqui, eu que sou a dona da casa, como se diz, né? Do trabalho, né? Do trabalho. Então eu tô ganhando esses 100 dólares fazendo somente essa casa por isso. Como eu consegui essa casa? A gente, né, recebeu uma ligação dela, que ela precisava fazer a pintura do quarto, então tinha que remover todo do quarto dela lá em cima e fazer a pintura do quarto. E ter trabalho, né? Deu muito trabalho, porque esse papel de parede é antigo e é um papel de parede muito resistente, porque nem a água entrava nele. Então a gente arrancou no papel de parede a força, que produto não deu jeito, a água não deu jeito. A gente, e tinha papel de parede até no teto. É, eu quase sim. A nossa dificuldade foi essa. Então a gente fez um bom trabalho e ela gostou muito. E a gente limpou, né? Eu limpei todo o quarto, deixei tudo limpinho. Aí ela pegou e falou que tava pra arrumar uma house clean, que a gente não precisava se preocupar muito. Porque ela viu que a gente limpou e falou, ah, vocês não precisavam ter se preocupado em limpar, deixar tudo limpinho, porque eu tô pra ter umas meninas aqui pra poder fazer a limpeza da minha casa. E você já querendo oferecer. E a gente já pensa em oferecer pra ela a limpeza. Ela faz limpeza, se você quiser e tal. Aí ela ofereceu o trabalho. Ela disse, não, eu quero sim. Vamos marcar um dia, você faz a primeira limpeza e depois eu quero de 15, 15 dias. Rapaz, ela manda mensagem toda segunda-feira. Todo domingo, às oito da noite, ela manda mensagem pra ter certeza que ela vai vir, né? Ela se organiza o dia dela. E ela, eu acho interessante dela que ela é uma pessoa assim, ela sabe valorizar o seu trabalho, porque às vezes quando você faz alguma coisa a mais, ela não espera... É. Ela não me pergunta quanto e não espera eu falar que vou ter que cobrar mais. Por exemplo, na primeira limpeza. A primeira limpeza me perguntou quanto eu cobraria. Eu falei, por você a primeira limpeza e eu cobrei dela acho que foi 200 dólares. Foi. 200 dólares. Aí ela, depois ela quis saber pra 15, 15 dias quanto eu cobraria. Eu falei, 100 dólares. Ok. Quando é a primeira limpeza, você faz aquela limpeza geral. Então a sujeira é maior, você bota a casa em dia pra você fazer a manutenção de 15, 15 dias. Daí eu comecei a cobrar de 100 dólares. O que aconteceu? Ela precisou reformar o banheiro de cima. Aí ela pegou e me ligou e falou, olha, eu não vou precisar da limpeza por enquanto, porque eu preciso reformar o banheiro. Então vai ter gente aqui trabalhando e a casa vai estar desorganizada. Então eu vou deixar pra ter a limpeza depois que terminar o banheiro. Falei, ok. Quando estiver pronta, me liga que a gente continua a limpeza. Quando ela ficou pronta, ela me ligou e falou, eu preciso voltar com a limpeza agora. Pode continuar com a limpeza agora, eu quero a limpeza na segunda-feira e tal. E eu vou te pagar 200 dólares, porque a casa tem um pouco mais de poeira. E tinha mesmo, né? Realmente tinha mesmo, mas pra mim eu não ia cobrar ela mais. É uma cliente muito boa, é uma cliente que não reclama de nada. Recomenda a gente pra nosso trabalho de pintura. Tanto a limpeza quanto os outros trabalhos, ela me recomenda pra outras pessoas. Pegamos um trabalho de pintura grande, de Rockland, fechado, por causa dela. Por causa dela. Então ela é uma cliente que só me dá lucro, é uma cliente que não me dá dor de cabeça. É uma cliente que me trata bem, é uma cliente maravilhosa. Então a minha casa dela nem se fala, né? Então, pessoal, eu vou... Só pra deixar claro, a limpeza daqui dos Estados Unidos não é igual do Brasil. Né? Então vai ter gente que vai falar, ah, mas se fosse a minha casa... Ficou suio, ficou ruim. Ficou ruim. Ah, mas aqui eu não faço assim, aqui não faço assado. Então, gente, não sou eu que invento essa limpeza. É uma cultura. A cultura americana, o jeito de limpar é esse. Eu faço do jeito que ela me pede. Cada cliente, você vai chegar nele e ele vai te dizer o que ele quer que seja feito na casa dele. Então aqui eu faço somente o que ela me pede pra ser feito. E tanto é que ela gosta da limpeza que eu tô aqui até hoje. Então se ela não gostasse, se eu limpasse mal, se eu não limpasse direito e ela não gostasse da limpeza, ela já teria me dispensado e arrumado outro, até por menos. Uhum. Né? Então eu faço aqui somente o que ela me pede. É diferente do Brasil? É. E muito. Aqui eu faço diferente da limpeza da minha casa? Sim. Por quê? Porque a minha cultura é brasileira, mas tem coisa que me limita. Vamos supor, o banheiro. O banheiro da minha casa eu faço diferente daqui, mas eu não jogo água em tudo. Um pouco mais, mas não tanto. Por quê? Não tem ralo, não tem como eu jogar... É cerâmica, mas eu não posso jogar água no chão. Então é diferente e vocês vão sentir aí a diferença. Comenta aí abaixo do vídeo o que vocês sentiram de diferença. Eu sei porque eu já fiz faxina, vim do Brasil, fiz muita faxina no Brasil e eu sei bem a diferença. Mas eu quero que você vá aí no vídeo e escreva o seu comentário e diz qual a diferença da limpeza da casa americana aqui que eu estou fazendo para a sua limpeza da sua casa. O que você achou de diferente? O que é diferente? O que você faz de diferente do que eu estou fazendo aqui? Mas não vai com ofensa. Ah, você fez mal. Ah, você é uma limpadora. Não. Não. Eu faço aqui o que a cliente me pede e faço na minha casa o que eu acho de acordo, ou mais ou menos, de acordo com o que eu acredito que minha casa seja limpa e fique limpa. E no Brasil eu limpava minha casa diferente, que era água até no teto. Então, vamos lá? Bora então? E o pessoal aqui, fala o pessoal aqui se eles quiserem que você faça um outro vídeo detalhando a limpeza em um cômodo específico, tipo como limpar a sua cozinha. Você vai fazer um mais detalhado, porque aqui a gente vai fazer um vídeo rápido, né? Sim. Não vai ter como fazer detalhes e tudo. Então, depois, se o pessoal gostar, deixa nos comentários que aí a gente vai fazer. Limpeza de banheiro, como limpar um banheiro. Aí você pode mostrar como que você limpa o banheiro em casa. É, lá em casa eu posso fazer a cozinha, porque aqui a cozinha dela é muito limpa, então não tem nem como eu mostrar. É melhor a questão da cozinha. Banheiro aqui ou lá. Ok. Bora então. Agora tá preparando pra guerra, pessoal. A primeira coisa que você faz, cabelo pro alto. É. É. E aí vai no meio de falar, mas você não fez direito e tal. Então eu preciso explicar, é. Então, pessoal, essa parte aqui agora vai ser uma parte... A gente vai continuar do mesmo jeito, né? Só que aonde que a gente chegar que o vídeo ficar tipo 15 minutos, a gente vai parar e vai fazer a segunda parte, entendeu? Aqui é o quarto que a gente pintou. Removemos o papel de parede, tetra, só o papel de parede. A gente pintou. O piso é bem antigo, eles mantêm esse piso, até faz barulho nele, olha aqui. Ela mantém esse piso porque acha rústico, antigo. A gente tá aqui no segundo andar. Olha aí. Quartão de cá. E a gente tem, pessoal, a permissão de filmar. A gente pediu ela pra mostrar. Então, algumas pessoas falam, ah, não pode ficar filmando, a gente tem. A outra vez que a gente filmou aqui, ela chegou. A gente tava gravando. Aqui eu peguei uma água, vou botar um cheirinho, como a gente diz aqui, um fabuloso. Vai falar nos produtos, pessoal, vai aí. Esse aqui tá na garrafa de água porque o vidro é muito grande, é um galão grande. Então, eu coloco assim pra diminuir o peso e a coisa. Aqui na casa dela eu vou usar o Lysol. Não vou usar o Clorox, porque a casa dela é uma casa limpa. Não tem sujeira agarrada nem nada. Então, esse aqui é um produto mais fraco que o Clorox. Mas limpa também é muito bom. E o cheiro dele também é bom. Também o Index, que é pra vir. Bancada, alguma coisa assim, pra tirar gordura, alguma coisa assim, pra dar um brilho, né? Amar as roupas dela ali como ele tá. Você viu, gostou, pessoal? Olha, as roupas da semana todinha dela ficam organizadas. Tudo tá planejado, né? Hoje é segunda, ela saiu, né? Terça, quarta, quinta, sexta. Até sexta tá organizada. Sábado ela não trabalha, então a roupa da semana dela de trabalho tá aqui. Ela não precisa... Ela tira um tempo só pra organizar a roupa da semana. E chega no dia é só pegar e vestir. Entendeu? Não tem essa de ficar procurando, né? Eu acho muito interessante isso, né? Então... Eu acho que a vida dela deve ser muito... E ela é uma senhora que já deve ter o quê? Uns setenta e tantos anos. Isso. Então, acho que a vida dela é muito organizada. É. Imagina vocês. Você... Você... Deixa nos comentários aí. Você organiza sua roupa de segunda a sexta? Hoje aqui. Olha, já saiu segunda. Terça, quarta, quinta, sexta. Você faz isso em sua casa? Porque eu não. Mamãe Santos não. É muito... Eu acho muito assim... Organizado uma coisa mais... Separada, né? E aqui é o banheiro. Banheiro limpo também, né? No banheiro. No banheiro. Uhum. Quanto no piso, como no café. De café de sol aqui no quarto. Então, a primeira coisa... Então, o banheiro no... 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 No banheiro. No banheiro. No chão. Eu posso usar tanto pano... Quanto... No... 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 Uhum. Produtos, né? De limpeza. Um balde. Então é isso, pessoal. Para você que está gostando do vídeo, espero que possa acompanhar a segunda parte. Ficou muito longa e a gente também não gosta de colocar vídeos longos no canal. Então, fique ligadinho porque a segunda parte está chegando com só limpeza, só dicas para você que quer saber sobre limpeza. Família Santo sempre. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu!